A Autarquia Municipal de Esportes de Rolim de Moura divulgou através do presidente William Zanetti o calendário esportivo para 2024. A gente vai ter início no dia 7 de março com o nosso primeiro evento que vai ser com o futsal, a quarta Copa de Embete de futsal. E o nosso calendário esse ano está praticamente o mesmo do ano passado, mas porém mais extenso com as competições, mais alongada um pouquinho, porque deu um pouquinho de mais equipes, então a gente vai estar fazendo praticamente todas as modalidades dentro do ano e esperamos que seja um ano perfeito assim como foi em 2023. Zanetti também falou da importância das competições e principalmente fomentar todas as modalidades esportivas para serem praticadas no município. Organizar e fazer, fomentar todas as modalidades. Esse ano temos mais uma novidade, na verdade, que começou no ano passado, que é o circuito municipal de kart, que estava defasado no município. A gente conseguiu trazer, resgatar, foi uma atrativa a mais no ano passado. E esse ano a gente vai incrementar e apoiar um pouquinho mais o kart também, para que a gente possa fomentar, como você falou, todas as modalidades esportivas do município. Conforme afirmou o presidente da Autarquia Municipal de Esportes, a primeira competição acontece na modalidade de futsal, que acontece aqui no ginásio Nio dos Pássaros, no bairro Cidade Alto. As demais são dele, Gustavo Henrique, Anderson Gonçalves para o Balanço Geral.